O nosso verde tem mais É energia demais O nosso grito vem do coração Gama, gama O nosso verde tem mais emoção É energia demais O nosso grito vem do coração Gama, gama Eu vou que vou Aonde o gama estiver Legião verde Bate na palma da mão Pula na ponta do pé Eu vou que vou Aonde o gama estiver Legião verde Bate na palma da mão Pula na ponta do pé Gama O nosso verde tem mais emoção É energia demais O nosso grito vem do coração Gama, gama O nosso verde tem mais emoção É energia demais O nosso grito vem do coração Gama, gama Gama, gama Eu vou que vou Aonde o gama estiver Legião verde Bate na palma da mão Pula na ponta do pé Eu vou que vou Aonde o gama estiver Legião verde Bate na palma da mão Pula na ponta do pé Bate na palma da mão Pula na ponta do pé Tchau